Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue se dizer Amado Rodrigues Batista Nascida em Catalão em 17 de fevereiro de 1951 Carrego uma triste lembrança É cantor, empresário, produtor musical Ao longo dos seus 44 anos de carreira Gravou 38 discos Sendo 28 discos inéditos Vendeu mais de 38 milhões de discos Recebeu centenas de prêmios Entre eles, 28 discos de ouro, 28 de platina E um diamante Se consagrando como um dos maiores artistas Da maior vendagem da história da música popular Proprietário da rádio Amor Também A FM 103.7 De Anápolis, Goiás Um enredo parecido com o de muitos artistas brasileiros De origem humilde e pobre O sonho de ficar famoso E os percalços enfrentados até chegar ao topo Amado Batista nasceu em fevereiro de 1951 Em uma fazenda de Davinópolis Em Goiás Na época distrito de Catalão Amado gravou o seu primeiro disco em 1975 Amado Batista Que é um compacto duplo Com três músicas de sua autoria E também a toada Chitãozinho e Xororó Composta por Atocampos e Serrinha Porém o disco não teve sucesso E então em 1976 Gravou um compacto simples Com duas músicas em parceria Com Reginaldo Sodré E dessa vez alcançou o mais sucesso Vendendo mais de 100 mil cópias Com a música Desisto Nas paradas de sucesso O tempo todo Em 1977 Lançou seu primeiro LP Canta o Amor Que repetiu o sucesso No disco de 1978 Assinou então o contrato Com a gravadora Continental Garantindo maior repercussão Nacional ao seu trabalho Em 1979 Teve grande sucesso Com a música O Fruto do Nosso Amor De Vicente Dias E Praião 2 Com um simples repertório Basicamente romântico Fez em seus trabalhos Uma fusão da Jovem Guarda Com modas de viola Passando por referências A Elvis Presley E aos Beatles Com mais de 20 anos De carreira Tornou-se um dos maiores Vendedores de disco Da música popular brasileira De digamos aí Cerca de 15 discos E 12 milhões De cópias vendidas E recebeu 14 discos De ouro 13 discos De prata E um disco De diamante Gente Essa aqui A gente falou um pouco Do começo Da carreira De Amado Batista Que é uma das grandes Referências nacionais Da música Brasileira Que se enquadra Tanto na música romântica Como na música popular E na música sertaneja também Aonde encaixamos Amado Batista Ele se encaixa Em todos os artistas Em todos esses ritmos E essa foi a primeira parte Viu Logo, logo Você vai ver a segunda parte Aqui Dessa história Do grande cantor Amado Batista Lembrando a vocês Que estamos sempre por aqui Falando dos bons artistas Brasileiros E você Pode estar conectado Com a gente Compartilhando E participando Sempre Das nossas programações Deixo um abraço Forte a todos E até uma próxima Estamos conectados Tchau 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 Tchau